Olá, sejam bem-vindos ao CopertBioTalks, eu sou Renata Maron, eu recebo aqui no estúdio Supervisor de Desenvolvimento de Mercado da Copert Brasil, Marcelino Brito, e também ele, que é biólogo e pesquisador da Embrapa, Sérgio Abud. Sejam muito bem-vindos, eu começo aqui direcionando a minha primeira pergunta ao Marcelino, para entender dessa expansão desse mercado de biológicos que a gente tem comentado já em algumas situações e trazendo aqui para o tema do nosso Biotox, que realmente é muito grande esse incremento. Ao mesmo tempo que a gente tem muitos desafios, a gente passa agora pela segunda safra de milho, o plantio que segue bastante avançado, temos duas realidades, dois casos diferentes, que causam estresses, o estresse hídrico, ou seja, o excesso ou a falta dele, e aí que pode entrar, de fato, a questão do sistema e dos biológicos. Como é que você enxerga todo esse potencial e o avanço que a gente viu nesse mercado, Marcelino? Esse é um ponto importante, Renata, porque quando a gente fala do controle biológico, na verdade, ele vem muito para agregar o nosso sistema de produção. Então, em diversos fatores, desde o manejo de uma doença, desde o tratamento de semente, desde o desenvolvimento radicular para dar mais vigor para aquela planta, para ela passar por um cenário de estresse com mais facilidade e ela conseguir expressar seu potencial genético. Assim como também o controle de pragas, que a gente vê um desafio extremamente grande hoje, e aí a gente vem tanto pensando em cigarrinha, quanto o tripes vem aumentando com a intensidade muito alta, o próprio acro, pulgão, enfim, entre outros fatores, do qual o biológico pode contribuir muito com esse manejo. E assim também, não podemos deixar de falar de doenças foliares. Então, em função desse clima que vem acontecendo agora, em alguns cenários, o excesso de chuva, ou até a falta da chuva, o excesso vai causar um cenário de uma alta intensidade e severidade dessas doenças foliares. Então, há ferramentas hoje do controle biológico que podemos utilizar nesse sistema. E aí é onde que vê o produtor podendo acessar esse cenário, podendo inserir ele no nosso sistema, associando com outros recursos, como uma genética, como um químico, entre outros fatores também que vai contribuir bastante no dia a dia dele. Maravilha! Daqui a pouquinho a gente fala sobre dois grandes objetivos, e que a gente tem também como pauta aqui para apresentar também para vocês. E já colocando aqui o Sérgio Abud, na nossa conversa, Sérgio, você como biólogo, pesquisador, a fundo aí do tema, como é que você tem visto esse avanço da eficiência do manejo, utilizando o controle biológico, em especial nesta segunda safra de milho, que promete ser muito grande, né, tendo esse recorde, de acordo com os dados mais recentes da Conab, e com um fator muito especial nesse ano, devemos superar aí os Estados Unidos e chegarmos à liderança na exportação do milho. Por isso, atenção 100% aí no radar também, quanto à questão da dor do produtor rural hoje, que é a cigarrinha do milho, que cresceu nos últimos dois anos 177%, segundo o Sindiveg. Como é que você vê todas essas chaves e, claro, o manejo para o controle aí melhor dos biológicos? Olá, Renato, aliás, todos que estão nos ouvindo, né, é uma grande oportunidade nós podermos estar falando dessa contribuição dos biológicos neste momento da produção de alimento no Brasil, né. O mundo cada vez demanda mais alimentos, né, então nós temos duas grandes fontes de alimento, né, aqui no Brasil, que uma é a proteína, que envolve a cultura da soja, né, e outra que é os carboidratos, né, que envolve a cultura do milho, do trigo, né, e outros cultivos que nós temos com grande possibilidade, inclusive, de exportação no Brasil. O cenário de soja, né, que essa safra que nós colhemos, ele foi muito interessante, o Marcelino falou a respeito dessa questão das chuvas, e nós tivemos muitos problemas nas lavouras com o uso apenas dos químicos, então os biológicos já deram uma grande contribuição associada aos químicos, porque, sim, em algumas lavouras nós tivemos excesso de chuva e outras, em alguns momentos nós tivemos problemas com falta de chuva. Então, as folhas que estavam, assim, com aquela situação, assim, bem tenra, por causa de... porque tinha muita chuva, quando você entra somente com os químicos, elas sofrem muito com o estresse, como o Marcelino falou. Então, os biofungicidas, eles contribuíram muito nessa safra que nós colhemos e que estamos ainda, né, em alguns lugares para colher. No caso do milho, nós vamos ter uma expansão, sim, não só na área plantada, mas nós vamos ter uma demanda interna maior do que a do ano passado. Nós vamos ter uma demanda de exportação maior, porque o mundo precisa de mais soja e o momento... desculpe, o mundo precisa de mais milho e o momento é extremamente propício para a nossa produção de grãos. E contar apenas com os químicos já não dá mais. Então, nós vamos ter que integrar esse manejo, pensando na genética, né, que oferece o grande potencial de produtividade. E aí vem a questão de usarmos as ferramentas que vão reduzir as perdas. Contar apenas com os químicos e só com o manejo cultural já não dá mais. E aí é que os biológicos entram dando essa contribuição. E os resultados dos experimentos estão mostrando que os biológicos associados aos químicos, nesse manejo integrado, eles vão contribuir muito nessa safra, porque os resultados de pesquisa já estão mostrando, sabe, esse avanço e vão auxiliar o produtor nessa redução das perdas de produtividade para que a gente consiga garantir essa oferta que a demanda mundial e interna vai ter nesse ano. Muito bom, Sérgio. Ainda em linha, né, com o que você colocou, quais exemplos que a gente já tem para dividir que vocês, de fato, viram toda a eficiência utilizando o manejo com biológicos, né? O que vocês já sentiram, assim, na prática aí das últimas safras? Eu acompanho o grupo do Getap, que é um grupo de alta produtividade em milho. Nessa safra passada, na safra que foi colhida o ano passado, que a gente chama de milho de inverno, nós tivemos milho de segunda safra que chegou a produzir 247 safros por hectare. Um milho de segunda safra após 75 safros de soja. Essa safra agora, nós já colhemos em área de primeiro ano 90 safros de soja. Mas, assim, isso só é possível se nós associarmos todas as estratégias para redução de perda de produtividade. E aí os biológicos já começam dando uma contribuição como condicionadores de solo e também melhoria, né? Como promotores de desenvolvimento do sistema radicular. E aí eles vão reduzir o problema das pragas de solo, como macroformina, formópsis, risoctônia e também os nematóides. Hoje nós temos bio-nematicidas que funcionam muito bem. Nessa última safra, principalmente na soja, nós tivemos muito problema com o mofo branco, que é uma... Geralmente, quando a gente tem pro mofo branco na lavoura, a gente fala que vai ser uma safra boa. E aí é que os tricodermas, eles entraram, assim, dando uma contribuição, reduzindo a viabilidade dos esclerótipos. No caso do bacilos cúmulos, que é um biofungicida, aplicado nas folhas de soja, a gente viu que eles, além de eles multiplicarem essa população, diferente dos fungicidas, que muitas vezes acaba reduzindo o efeito, eles se multiplicam, eles têm uma ação muito interessante de indução de resposta imune, porque é uma bactéria, um bacilos é uma bactéria, quando ele cai na folha, a folha entende que, olha, tem um micro-organismo estranho aqui. Então, isso induz uma resposta imune nas folhas da planta. Associado a isso, eles agem inviabilizando os esporos, por exemplo, dessas doenças foliares, então os resultados têm sido muito bons. Como entomopatógenos, os microbiológicos, também dão uma contribuição muito grande, em especial, agora nessa segunda safra de milho, nós vamos precisar muito de isária, que é um fungo, que ele é usado como entomopatógeno, ele causa uma doença na cigarrinha e também na mosca branca, ele praticamente inviabiliza esse momento que a cigarrinha fica se alimentando, quando ela está se alimentando, ela está transmitindo os mulecutes, que são uma espécie de bactéria, que causa um enfesamento, nós temos a bovéria, então nós temos uma grande quantidade de biológicos que a todo momento eles vêm dando essa contribuição e vão ajudar muito para que a gente consiga atingir essas metas, né, de altas produtividades, não só no milho, como na soja e também em outras culturas. Excelente aí, colocação aqui para todos nós, e aí já tocando no ponto, Marcelino, sobre os bioestimulantes, né, inclusive vocês têm aí um importante, uma importante tecnologia também à disposição, assim como um biofungicida, né, explica sobre essas duas tecnologias, o que que elas de fato trazem de eficiência e de aumento, sim, de fato, de produtividade. É, esse é um ponto muito importante, Renato, o Sérgio foi muito feliz na colocação dele, né, e até porque quando a gente pensa na cultura tanto da soja quanto do milho, que antes o grande desafio que tinha dessas culturas é que eu não conseguia trabalhar o biológico em todas as fases dessas plantas, né, desses cultivos. E hoje já é um cenário que a ciência ela aumentou bastante, a pesquisa aumentou bastante, o conhecimento automaticamente com o biológico também ele aumentou bastante. Isso nos permite trazer um cenário de manejo extremamente completo para o produtor quando a gente fala no complexo de doença e de pragas no geral, né, e aí até quando a gente traz para esse cenário, para esse ponto, hoje há ferramentas para exatamente tirar esse estresse, hoje a gente trabalha com um produto chamado Stingway, que é um produto da base de escofilodose, que é um extrato de alga marinha que ele libera alguns bioativadores, na verdade, que ele estimula a planta a produzir alguns hormônios necessários. O que vai contribuir nisso? Ele pode contribuir no maior volume de semente, ele pode contribuir para a planta, desculpa, maior volume de raiz, ele vai contribuir para a planta expressar sua capacidade genética, maior pegamento de flor ou enchimento de grão, né, isso aí consequentemente vai expressar em maior produtividade. Nós temos aí o próprio Caravan também, que é uma ferramenta hoje fantástica, tem trazido diversos resultados para nós, positivos, para complementar o manejo funicida do produtor. Então, onde ele vai associar o sítio específico como um protetor mesmo, onde ele vai trazer um cenário mais preventivo e não deixar a doença tomar realmente o tamanho e a importância que ela causa naquela lavoura e causar o dano econômico que ela já vem provocando. Trazendo um pouco de resultados, hoje a Coopert em si, ela vem fazendo várias ações com várias instituições e também ações junto com produtores rurais. Quando a gente vem pensando nesse tipo de manejo junto aí, soja, quanto o próprio milho também, eu vou trazer até um pouco de dados de tratamento de semente, os resultados são geniais. Então, você pega hoje um biológico em si, que até então lá no passado, foi assim, ah, biológico retorno é daqui a alguns anos. Sim. Hoje não, hoje a gente consegue comprovar que o biológico é lá naquela safra. Então, esse é um ponto importante do produtor, porque o custo dele de investimento hoje é cada vez mais alto. e se ele implementa uma ferramenta, ele consegue já trazer o retorno naquela safra, isso acaba trazendo um incentivo a mais para o produtor. Vou te dar um exemplo na prática. Nós temos ali em média mais de 400 ensaios, vai dar em torno de 430 ensaios de tratamento de semente, do qual desses 430 ensaios, 80% nós tivemos uma frequência de resposta positiva. Olha que fantástico. Ou seja, de cada 10 campos, somente 2 campos a gente não conseguiu trazer um resultado de incremento. Ou seja, então a resposta do biológico é imediata, ela realmente traz um benefício muito grande para o produtor, isso em questão financeira, e nem digo em questão do sistema, que aí é um momento realmente muito repleto do biológico ali no ambiente, onde ele vai trazer a resistência daquele ambiente mais alto e abaixar o nível de dano econômico de diversos patógenos e pragas que vem causando dano econômico muito grande para nós. Fantástico, sensacional quando a gente tem esse avanço, essa expansão a incremento de 80%, realmente é um dado muito interessante aqui para a gente dividir com vocês e aí pegando esse gancho, a Budi falando um pouco sobre essa troca com os produtores rurais, como é que ela tem acontecido mostrando de fato a eficiência do biológico, porque há muito ainda que crescer, que expandir falta de repente ainda mais ali, não a parte da confiança, mas ver que de fato esses resultados, esse investimento, ele funciona ali naquela safra, já naquele momento, o que você tem sentido? Nós temos um trabalho aqui na Embrapa que inclusive é acompanhado por psicólogos que a gente procura compreender melhor essa questão das motivações dos produtores. Nós temos a motivação cultural que é um trabalho, por exemplo, todas essas ações de dias de campo, de palestra, esse programa que nós estamos fazendo aqui, ele funciona como uma motivação cultural. Então o produtor escuta, ele olha aquilo ali, ele percebe que é uma coisa boa, depois você tem aquela motivação pessoal, ele entendendo com ele mesmo para saber se ele vai acreditar ou não. E nesse trabalho, essa aproximação que nós temos feito com o setor produtivo, ela tem ajudado muito porque nós estamos mostrando na prática para o produtor como que é necessário e como que funciona bem o uso desses biológicos no incremento da produtividade. Quando, por exemplo, a gente fala, você falou do milho e dos problemas que a gente vai ter nessa safra, possivelmente, com a cigarrinha. Nós estamos acompanhando que a população de cigarrinha está aumentando muito, muito mesmo. Só que, se nós pensarmos que a cigarrinha, ela transmite uma bactéria, que são os molicutes, que causa o enfesamento. O enfesamento é uma doença que ela entope essas bactérias, elas se multiplicam nos vasos condutores da planta e os açúcares que são produzidos na folha, eles não conseguem circular na planta. Então, esse acúmulo de açúcar gera sintomas adversos na planta e todos eles comprometem a produtividade. Então, quando nós usamos, por exemplo, o biológico numa planta, ele ajuda a reduzir o vetor, que é a cigarrinha, ele vai diminuir o vetor, que é a cigarrinha, e para isso você não precisa ter uma população muito alta. Se você tiver uma cigarrinha infectiva e ela transmitir os molicutes para a planta, já é o suficiente para iniciar o processo do enfesamento na planta. Então, não precisa ter uma população alta, com a população baixa isso já acontece. E os produtores estão vendo isso na prática com essa aproximação que a gente tem feito com o setor produtivo e eles estão vendo isso e eles estão acreditando mais. A contribuição dos biológicos no sistema radicular, como o Marcelino falou, o produtor vê o aumento no volume de raiz, então nós temos uma questão de uma diluição do problema. Você tem mais raiz e a população de patógenos é a mesma, então você dilui, só aí já começa um trabalho interessante. O Marcelino falou a respeito dessa ação anti-estresse. Quando o molicute encontra uma planta que ela não tem uma sensibilidade muito grande, ou seja, que ela é muito vulnerável aos molicutes, eles multiplicam muito rápido. Então quando a gente trabalha com um produto anti-estresse, como é o caso do ascofilos nodose, ele diminuindo o estresse na planta, ele melhora a resposta da planta, impedindo uma rápida multiplicação dos molicutes, com isso os enfesamentos, que é a doença, que são os sintomas, eles não expressam numa quantidade muito grande. Então o produtor, ele aceita muito bem isso, porque nós estamos muito próximos deles, nós estamos com uma comunicação direta e os resultados são muito evidentes. Então eles aceitam melhor isso. Isso começou na época da Ligover Parmígena, quando nós recomendamos o uso de vírus e o produtor falava, olha, nós estamos usando os inseticidas mais fortes, não resolve o problema, agora vírus vai resolver? Nós entramos com o vírus e resolveu. A partir daí, o controle biológico vem crescendo cada vez mais e com certeza isso vai contribuir muito para o sucesso do nosso agronegócio. Com toda certeza, Sérgio. E falando também sobre ainda mais desse sistema do que o Abud acabou de colocar aqui para a gente, Marcelino, você também que está diariamente ali com os agricultores, produtores rurais, você tem sentido, digamos assim, que com o passar das safras a resposta dos biológicos para quem já está fazendo uso ou para quem tem a intenção de fazer já é muito mais aberta e natural, já está mais inerente ali ao produtor? Com toda certeza, Renata, com toda certeza. Por que acontece o biológico? Na verdade, esse é um ponto importante quando a gente compara versus uma molécula sintética. A molécula sintética é de extrema importância para nós no manejo para a gente produzir uma soja, para a gente produzir um milho, um algodão, um cana e etc. Só que a molécula sintética chega um certo momento que ela vai ser degradada naquele sistema e ela não vai estar mais presente e é bom que isso aconteça por sinal. Só que chega um certo momento também que a gente faz esse uso de molécula sintética e o inseto ou a doença desenvolve uma certa resistência. Então, ou seja, não é que o químico deixou de funcionar. É porque a natureza ela evolui muito rápido. E aí é onde que entra a parte do biológico. Quando a gente começa a inserir o biológico no sistema ou começa a quebrar essa resistência da doença ou da praga, consequentemente eu potencializo o resultado da performance. E ao longo do tempo, ao longo dos anos que você vai utilizando, você vai inoculando cada vez mais biológico naquele sistema e ele vai se estabelecendo. E olha que ponto interessante. Ele utiliza da própria praga ou da própria doença para se multiplicar. e é impossível controlar 100% da praga, é impossível controlar 100% da doença. Então, você sempre vai ter uma fonte de alimento biológico que se estabelecer. E aí, conforme você vai utilizando ano a ano, o resultado tende a ser melhor. A sua performance em questão de produtividade, ela também tende a ser e trazer um retorno maior para o produtor rural. Isso que é o mais importante. Que é o que o Gustavo Herman, inclusive, chama muita atenção e que, de fato, divide também de que o biológico nada mais é do que fazer o que a natureza já proporciona de maneira profissional. Então, é realmente isso. Perfeito. É exatamente isso. E aí, as pesquisas, os recursos, basicamente, conseguiu fazer com que isso potencializasse cada vez mais. Então, trazer um produto com uma boa formulação, com uma boa embalagem, com a logística adequada. Isso profissionalizou o sistema para a gente conseguir inocular ele e potencializar o que a natureza já nos dá de graça, na verdade. Com certeza. Budi, e trazendo também um ponto que você fala que estamos dentro de um sistema aqui que eu gosto muito, inclusive das suas palestras, sobre tudo é vivo, tudo é vida. E claro que, com isso, entra todo o nosso trabalho em relação ao controle biológico. Como é que a gente pode dividir, trazendo assim numa linha de tempo que eu acho tão interessante você colocar aqui, nesse momento aqui, também para nós? Nós temos o benefício no Brasil de poder fazer mais de uma safra por ano. Algumas situações, nós fazemos cinco safras em dois anos. Os sistemas irrigados e algumas regiões que têm oferta climática permitem isso aí. Por um outro lado, nós temos uma oferta de alimento para as pragas maior também. E com um clima favorável, o número de gerações dessas pragas é muito grande. Então, assim, muito rapidamente o potencial biótico dessas pragas ele é muito alto, muito rapidamente nós temos, por exemplo, um aumento de população que, às vezes, nem o controle químico consegue resolver esse problema. Então, quando nós trabalhamos em benefício da natureza, ou seja, quando nós trabalhamos alinhado com a natureza, que é o que o biológico faz, nós damos uma maior resiliência para o sistema. O Marcelino falou muito bem. Quanto mais rápido você consegue ter uma degradação de uma molécula química, melhor é para o ambiente. Porque essa molécula química ela tem uma função específica, e cada vez os inseticidas, os fungicidas, eles estão ficando mais específicos. Então, assim, o conhecimento agronômico, o conhecimento de quando e como usar é cada vez maior, é muito mais técnico. Já o biológico, ele ajuda muito porque o que nós estamos fazendo é pegando o que já existe na natureza e colocando, fazendo uma seleção de espécies, muitas vezes, de isolados que têm uma eficiência maior no controle de um determinado problema e colocando à disposição da natureza para que ele possa conviver, como isso sempre foi feito, devido à evolução que existe. Então, por exemplo, essa integração de soja, milho, hoje nós temos a integração com a própria braquiária, ou a integração lavoura-pecuária, o algodão no sistema vindo depois da soja e do milho, as doenças são muito comuns, nós temos o trigo, que agora a gente está com um problema muito sério devido a... não temos produtos para controlar a brusone, que é uma doença de alto impacto no trigo. Então, quando nós usamos os biológicos, nós estamos fazendo o que nós chamamos de manejo conservativo, nós estamos conservando o que a natureza tem de melhor. E olha, Renata, isso não é conversa, me desculpe a expressão, de bicho grilo, não. Isso é uma conversa, assim, se nós imitarmos a natureza, a chance de sucesso nossa é muito maior. Quanto mais a gente causa impacto com uma pressão de seleção, com um produto químico, com um produto que não é específico, que não tem seletividade, o prejuízo é muito maior e muitas vezes a gente acaba potencializando o problema porque a maior parte dessas lagartas, desses percevejos, dessas pragas que existem, elas vão se especializando no manejo local que o produtor faz e depois ele não vai ter produto químico para resolver o problema. Então a integração com o manejo químico, o biológico conservativo e o aplicado, o manejo cultural, o manejo genético integrado, quer dizer, nesse manejo de sistema como você falou, ele vai garantir que nesse mundo tropical que não é fácil, você ter uma neve ou ter um período muito frio para te ajudar a reduzir a população de pragas é muito bom, mas aqui no Brasil não tem isso. Ele é bom para multiplicar a praga, mas se nós integrarmos o sistema com os biológicos, ele também vai ser bom para o manejo biológico conservativo, que é para conservar o que a natureza já vem fazendo. E aí é que eu acho que esses trabalhos como esse que nós estamos fazendo nesse biotal que a gente está fazendo agora aqui, eles vão ajudar a ajudar a natureza a ajudar o Brasil para o Brasil ajudar a alimentar o mundo. Eu não tenho dúvida disso. Exatamente, e a gente vê toda essa safra recorde que devemos ter de fato, de acordo com a Conave nesse ano, um VBP também fantástico, valor bruto da produção agropecuária também bastante crescente, superando a marca de um trilhão de reais, a questão do crescimento do PIB, do agro também, algumas consultorias estimam aí nesse ano incremento de 7, 8%, muito mais acima do que o PIB geral do nosso país. Então, realmente, eu vejo que o biológico está muito alinhado a todo esse avanço e com potencial de tecnologia e adorei que você falou, isso aqui não é conversa de bicho grilo não, a Budi? Acho que já passamos dessa fase, não, Marcelino? Com certeza. Eu acho que hoje o produtor ele está muito mais antenado, e está respeitando muito essa tecnologia. Com toda certeza, o produtor hoje ele tem consciência que se ele quer produzir bem, seja em qualidade e quantidade, ele precisa do biológico no sistema dele, que ser um biológico infelizmente não vai conseguir atingir o objetivo dele, que consequentemente é o objetivo do Brasil e do mundo também. E saiu uma matéria recente agora mostrando que a agricultura brasileira na verdade é a agricultura que mais usa produto biológico. Então, aquele mistério que era a Europa que conhece de biológico, eu discordo, hoje realmente estamos orgulhos de falar que o Brasil é o país que tem a agricultura mais sustentável do mundo e que com certeza mais conhece de controle biológico aplicado também. Isso aí, eu tenho certeza disso. Isso é verdade, e a gente que às vezes acaba tendo bastante oportunidade de conhecer as agriculturas, a produção de alimentos lá fora, cada vez mais a gente vê o quanto o Brasil não tem pra ninguém. É revolucionário, é transformador, é aberto a essas tecnologias e acaba que muitas missões internacionais estão vindo pra cá pra entender o que a gente tem feito e por que esse protagonismo todo. E aí, de fato, eu imagino também, Marcelino, que é uma grande responsabilidade pra vocês como líder no segmento, continuar ali os investimentos em pesquisa, em tecnologia, inovação, como é que vocês estão assim nessa fase, a cada novo ano, a cada safra, já pensando num novo produto, como é que vem essa sequência? Com toda certeza, isso aí é uma atividade diária nossa, viu Renata? Porque o desafio nosso, acompanhar a dinâmica da agricultura, isso aí, mérito do produtor, mérito realmente do nosso ambiente, é muito também desafiador pra nós como indústria. Então, hoje nós temos que sim buscar novos organismos, novas formulações, novas tecnologias que tendem a agregar cada vez mais ao produtor, não ser mais uma tecnologia. Porque mais uma pra mais uma tá cheio no mercado. E o Jacobit, ela vem pra realmente, pra manter a liderança e realmente agregar o produtor e ela entender, o produtor entender que a Jacobit é ali como uma parceira dela. Então, a gente realmente tá com a equipe muito grande no campo, nós temos com produtos tecnificados no campo, com registro, com formulação adequada, pra ele realmente não ter dúvida do que ter que te utilizar no dia a dia dele. Muito bom. E a Bud, você, né, vendo todo esse futuro gigante que a gente ainda tem pra abraçar agora e pela frente, como é que vem esses trabalhos de pesquisa? Você que tem décadas aí de Embrapa, grande pesquisadora a Finco e, sobretudo, biólogo também? Renata, os dados do USDA, eles preveem que o Brasil deve exportar 65% da soja exportada no mundo no início da próxima década. olha o tamanho da nossa responsabilidade. Nós não temos como crescer muito, nós temos até área pra crescer, mas nós não devemos estar explorando muito essas áreas de cerrado e outros biomas, né? Nós temos aí mais de 30 milhões de hectares de pasto degradado no Brasil. então há uma grande possibilidade de nós crescermos horizontalmente dentro dessas áreas de pasto, melhorando a produção de proteína animal, né? Com a produção ajudando nesse crescimento, nós vamos aumentar a produção de grãos também, em especial, né? Nós vamos ter como gerar proteína animal no Brasil, como frango, suíno, peixe, né? Até bioenergia, como é o caso do etanol de milho, da cana também, né? Isso é uma visão de sustentabilidade muito interessante. E observe que esse crescimento horizontal, ele não compromete os nossos biomas com o desmatamento de nenhum hectare. Por um outro lado, nós estamos crescendo muito verticalmente, que é o aumento da produtividade. Com a área plantada hoje, nós temos que praticamente dobrar a nossa produtividade para atender essa demanda mundial. Eu coordeno uma ação de capacitação nacional do Brasil, da Embrapa, que é a caravana Fert Brasil. O mundo precisa de alimento, como nós falamos, e para alimentar o mundo, nós vamos precisar de muito de fertilizante. E olha que os biológicos, hoje, eles estão integrados na formulação dos fertilizantes também, não só ajudando como condicionadores de solo, mas também solubilizando e disponibilizando mais fósforo, mais potássio, que é uma reserva que nós temos. Então, olha o tamanho da nossa responsabilidade no crescimento horizontal e vertical para poder fazer isso com sustentabilidade, porque o mundo espera isso de nós. E aí é que o biológico entra, porque não tem como nós termos uma produção de químico para poder atender esse crescimento vertical e horizontal. Os biológicos, eles entram como uma ferramenta necessária para essa sustentabilidade, para essa resiliência desse sistema. Isso é a coisa mais linda, sabe? Você produzir num ambiente tropical, que é a coisa mais difícil, e nós estamos fazendo isso graças aos nossos produtores, sabe? Que é aquela pessoa que está lá no campo, que muitas vezes não tem esse conhecimento técnico que a gente acaba levando, mas eles aceitam. Por que eles aceitam? Porque está na mão de empresas responsáveis, como é o caso da Copert, que é o caso desse trabalho da Embrapa. o seu trabalho, que é um trabalho lindo, maravilhoso, de você poder estar levando com muita confiança essa informação para o campo. Isso é de uma grandeza muito grande, isso nos emociona, isso faz da gente orgulhoso de ser brasileiro, sabe? Por que? Nós temos uma condição de fazer uma agricultura verde, uma agricultura voltada para a sustentabilidade, com resiliência, e com isso garantir a segurança alimentar do Brasil e do mundo. Maravilha! Falou de maneira fantástica, Sérgio, emocionante também. E mais do que isso, falando da nossa agricultura verde, que é possível e a gente sendo bastante líder nesse quesito de sustentabilidade, sim, conforme até o Marcelino colocou aqui, de grandes líderes no uso dos biológicos. Então, a gente vem dando show, exemplo, e muito significado. Você citou há pouco a questão da bioenergia, vinda também do etanol de milho. a gente tem acompanhado ali o que tem acontecido na região centro-oeste do país, com diversas usinas ali, esse estímulo à produção também do etanol via milho, que já é bastante conhecida nos Estados Unidos e agora muito forte aqui em nosso país. Então, a gente vem passando por essa transformação, não só no processo ali de produção de alimentos, mas como de bioenergia também. E isso tem, claro, todo o poder e o significado que começa ali, né, com os biológicos. para a gente encerrar aqui, então, Marcelino, um fechamento, o futuro. Eu sempre gosto de perguntar, assim, da visão, né, como que você vê, então, todo esse mercado lá na frente, no futuro? É, hoje, o biológico em si, ele ainda é um mercado pequeno comparado ao convencional, né, mas acreditamos ele chegar num cenário ali no mínimo igual ao defensivo químico, que é o manejo convencional do produtor. e assim como o fertilizante também. Não é um cenário de substituição, hoje é um mercado de biológico que nós não vemos isso, pelo contrário, o biológico ele é um complemento, ele é mais uma ferramenta que ele vem para agregar junto ao produtor, junto ao químico, junto ao fertilizante, junto à genética, junto ao conhecimento dele, que é primordial, que ele tem hoje, que ele tem o dia a dia dele que vem ensinando bastante, para poder juntar essas informações e trazer um cenário de produtividade muito extensa, né. Então, o biológico, ele veio para ficar, literalmente, com mais tecnologias engajadas aí, desde formulações, como eu já dito, né, como desde também bioherbicidas que vem sendo estudado, como ferramentas como nematóides, só que nematóides do bem, né, nematóides que controlam pragas, ou seja, então o biológico, ele vem revolucionando o mercado, ele vem revolucionando a tecnologia e vai revolucionar muito ainda a agricultura, mais do que já está sendo feito agora. Então, é um cenário que vem muito para crescer. Maravilha, para fechar aqui, para você, Abud, então, controle biológico no futuro é? É o sucesso da agricultura e a segurança alimentar para o Brasil e para o mundo. Nós precisamos dos biológicos porque, como eu falei, o crescimento horizontal em área e vertical em produtividade não pode depender só dos químicos. As empresas estão investindo um valor muito alto na tentativa de buscar novos ativos e isso não tem sido feito, não tem sido alcançado, assim, com tanta facilidade, pelo menos, tem muita coisa nova vindo por aí e que realmente vai agregar. Mas, o trabalho que vem sendo feito com as pesquisas, com essas novas ofertas de biológico para mais específicos, e também com esse sistema de produção em que o agricultor privilegia um ambiente de produção melhor, com perfil de solo químico, físico e biológico mais equilibrado, com plantas de cobertura, isso aí diminui bastante os problemas de pragas, doenças, de plantas daninhas, armazena água no solo, conserva a temperatura do solo mais agradável para a planta, melhora o ambiente para que os biológicos possam dar a contribuição dele e para que a genética que nós temos no Brasil, que é uma genética muito boa, consiga expressar o máximo do seu potencial produtivo e assim a gente atender a demanda interna e externa na produção de alimentos. Então, o biológico é uma ferramenta que veio para agregar e nós precisamos trabalhar sinceramente junto ao produtor para mostrar os grandes benefícios de como e quando usá-lo. Perfeito, muito obrigada, viu, Abud, por sua entrevista aqui com a gente, obrigada também ao Marcelino e esse foi o nosso Biotalks, até a nossa próxima, né, conversa o nosso próximo episódio. Tchau, tchau, tchau.